esse aqui é o esse e essa daí é essa daí aquele lá são os meus primeiros naquele último lá são dois casais né dois casais esse aqui é o que essa é uma fêmea é uma fêmea como você sabe né que é a diferença da fêmea a fêmea é toda lisa né o macho a tal macho tem um bocado aí né faz quanto tempo que você tem ele já tem 20 anos que eu tenho um pouco grandinho que não é do seu e que eles comem todo tipo de matinho arroz coisa verde banana manga todo esse tipo de frutinha eles comem aqueles matinhos que tem aqui os peixes eles comem tudo comem tudo esses daqui não faz muito tempo que você tem dinéia não é só mais novo que não é que barato meu e eles tem filhote que você falou dinéia tem tem vou pegar o filhote para o filhote daí esse é o filho atinge né gente do céu é o único que saiu dinéia não corre o perigo dele comer um outro não eu tirei de lá não é que barato e sabe de filhote de qual não não sei não sabe é de uma das duas né de uma das duas né e tipo mas pelo casco dele eles são mais parecido com essa e com esse aqui né veja o casquinho dele esse aqui e aquela lá eles são um pouco diferente e também tem menos amarelo do que os outros lá olha esse aqui é bem trabalhado senhora vê aquela lá é que não é que barato o filhotinho que da hora até chegar nesse tamanho né imagina dinéia e eles são até rápido né dinéia é que já botinha é lerdo é lerdo nem nada é lerdo nem nada mas vamos tirar a vista piscar o olho é que eles vão ir pra longe eles já saíam uma vez e eles foram dar uma papelha descontar pro lado de cima mas aí o rapaz veio deixar eles saíam daqui na tela esse é um casal dinéia é esse é um casal dando uma refrescada dinéia dinéia refrescada ainda eles gostam ó o tamanho da o 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